O que você acha que mudaria na sua vida com um sorriso? Nossa senhora, ainda mais eu que adoro minha vida, eu sorri, eu adoro. Mas ultimamente, isso aqui pra mim tá sendo um luxo. A máscara? Sabe, eu ponho, ninguém vê. Agora ficar sem ela pra mim é triste. É. Fala galera, marotíssima deste planeta, não só fantástico, como também maravilhoso chamado Terra. Tudo bem com vocês? Eu sei que você tá aí pra ver um vídeo sensacional, então eu não posso entregar outra coisa a não ser um vídeo sensacional. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer a história da Ângela. Essa é a Ângela. Ângela é uma senhora de 64 anos que tem muitos problemas nos dentes. E a gente, em parceria com a Uniub, a Universidade de Uberaba, vai transformar o sorriso dela para sempre. Ela vai ganhar um tratamento dentário que em qualquer lugar que ela fosse procurar, ela ia pagar 40 mil reais. E ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Será que foi incrível? Será que foi super incrível? É claro que foi. E você vai ver agora. Mas antes de acompanhar, pegue esse dedola e capricha no like para espalhar a corrente do bem. A corrente da positividade. Pessoas ajudando as outras. Porque é isso que importa. Quanto mais você dá o like, comenta, interage com o vídeo, mais ele se espalha, mais pessoas recebem o vídeo e a ideia é propagada por aí. Porque esse é o objetivo. Maravilha? Vamos ver esse vídeo agora? Então solta a vinheta, Big Sonic. Vamos ver a transformação de Ângela. Ela acha que ela está vindo aqui para ficar na fila de espera para colocar uma dentadura. Ela nem imagina que ela vai ganhar um tratamento completo dentário que vale 40 mil reais. E eu estou para variar ansioso para dar esse presente para ela. Olha lá, está subindo a escada. Oi, chegou. Tudo bem? Prazer, eu sou o John. Pode sentar aqui, Ângela. Então eu vou fazer a triagem aqui com você. E eu vou fazer perguntas e você responde. É que nem o Silvio Santos. Sabe o Silvio Santos? Sim, sim. O Silvio Santos faz perguntas, só não ganha um milhão, né? É, eu conheço. Então vamos lá. A Ângela é o nome de anjo, né? Não tem a ver com isso, né? Você é uma anja. É, e todos nós somos, né? É verdade. Nós somos anjos. Já gostei de você. Não, não gostei. Já gostei de você. Idade, Ângela? 64. 64? Nossa, não parece. Parece não? Agora está parecendo. Por quê? Nossa, que eu perdi tanto peso. Acho que é falta desses dentes. Muita depressão, sabe? É mesmo? Ansiedade. Aí tudo vai contribuindo. Aí eu vou perdendo peso. Não alimento direito. Estado civil? Casada. Casada? 48 anos. 48. Faltar dois para a boda de ouro. Pois é. Olha, parabéns, hein? Vai ficar bem, né? Vai. Vai estar ótima. Vai estar ótima. Gênero é masculino ou feminino? Eu já sei essa. Ah, eu também sei. Agora essa aqui é a parte sobre você. Agora vamos fazer mais sobre a sua boca mesmo, né? Há quanto tempo que você sente a necessidade de colocar a prótese? Tem mais de ano, um, dois, três anos, desde que tirou. Sente muitas dores? Só quando eu mordo, se eu morder, eu acho que eu tenho bruxismo, porque não pode. Eu acordo e não tem aquela dor, acho que aperto o parafuso que tem aqui e dói demais. Mais dói, então, né? De zero a dez, qual é o nível da dor? É muito forte? Muito forte. É? O que custa passar aqui com dois mil? Põe uns nove, né? Nove. Aí dói bastante, então. Dói bastante. Dói bastante. A gente vai fazer o teste da aguinha agora, tem que fazer um teste da aguinha. Essa aqui não é gelada, tá? Aí você dá um golinho dela, deixa encostar no dente, vamos ver. Não dói. Não dói. Você já pensou em fazer alguma vez, assim, um tratamento completo? Tem condições para isso? Já pensei várias vezes mais condições, principalmente com essa pandemia agora. Zero. Não tenho condições mesmo. Então, o meu sonho era isso. Ter o implante para me, sei lá, melhorar a autoestima. Arrumar tudo, né? É o grande sonho, né? É o sonho, mas infelizmente até hoje não deu. Isso custa o valor de um carro quase, né? Custa. Eu nem carro, nem bicicleta. Mas sonhar não custa nada, né? Tudo começa com o sonho. Vamos até jogar energia? Vamos. Eu jogo energia todos os dias, peço a Deus todos os dias, para isso acontecer. Porque, nossa, o sonho da gente não tem preço, né? O que você acha que mudaria na sua vida com um sorriso? Nossa Senhora, ainda mais eu que adoro minha vida. Isso eu vi, eu adoro. Mas ultimamente, esse aqui para mim está sendo um luxo. A máscara? Sabe? E eu ponho, ninguém vê. Agora ficar sem dinheiro para mim é triste. É. Não é fácil. Eu fiquei até emocionado agora que você falou da máscara. Ah, Deus me livre. Nossa Senhora. O que você acha, Angela, se isso aqui, se a nossa entrevista fosse uma pegadinha e você ganhasse um tratamento completo da Uniub? Nossa Senhora. Seria o melhor presente da minha vida. Você pode ler aqui para mim, então? É com muita alegria que a Uniub comunica que todo o seu tratamento dentário será gratuito. Prepare-se para a transformação do seu sorriso. Nossa Senhora. Gente, será que eu não estou sonhando? Eu acho que não. Você está sonhando, mas está sonhando de verdade. Você não sonhava? Eu não sonho. E aí o sonho realiza, porque tudo começa com o sonho. Que maravilha. Ai, hoje eu vou ter que ir para mim. Que maravilha. Gostou? Eu acho que eu estou chorando aqui hoje. Vai chorar, vai chorar. Chorar é bom, não é? Ai, meu Deus. É tudo que eu queria. Você merece. Sabe por quê? Porque você é uma anja. Nossa, você é um anjo. É todo mundo anjo. Todo mundo é anjo. Nossa, eu fico feliz demais. Eu não posso ficar com isso aqui não. Pode, isso é seu. Pode colocar um quadro. Nossa, eu sou completo. Como vai ser meu tratamento? Vai ser completo. Vai ser maravilhoso. Você vai sorrir para todo mundo. Acabaram esses problemas. Em qualquer lugar que você fosse fazer fora daqui, seria 40 mil reais. 40 mil reais. Mas você sabia que a gente está filmando também? Ai, que maravilha. A gente está filmando ali na mesa ali. Olha ali na mesa ali. Que maravilha. Amei. Amei. Vamos mandar o recado para as pessoas que estão assistindo agora? É incrível. Mas acredite no seu sonho. Eu acreditei. Estou aqui hoje. Que maravilha. Estou muito feliz. Vamos bater palma agora? Vamos. Aí quem está assistindo vai bater palma também em casa. Onde estiver, no sofá. Vai bater palma junto com a gente. Seu Matheus, ele faz parte da equipe. Ó, Angela, pode saber que tem uma galera incrível. Como é que foi maravilhoso. E eu fiz ela andar tanto, gente, atrás de mim. Estou feliz demais da conta. Que bom. Estou muito feliz. Foi, ele me enganou direitinho. Eu não sabia que estava sendo filmado, não. Mandar um recadinho para 30 milhões de pessoas que estão assistindo a gente. Gente, esse é o meu sonho. O meu sonho foi realizado com a ajuda de vários anjos. Doutora Gabriele, John, todos vocês aqui, que eu não sei o nome, mas todos estão empenhados em me ajudar. E eu fico feliz demais da conta. Esse é o meu sonho e graças a Deus eu consegui. Acredito no seu sonho. É, eu só vou te dar um abraço agora. Obrigada. Para terminar, não esqueçam de seguir nas redes sociais, John Leitão. Sintam-se abraçados. Segue a rede social dela também. Segue a minha, John Leitão. YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Te enganei direitinho. E eu vou te dar mais um abraço porque você é sensacional. E eu vou ficar abraçando você o dia inteiro. Mas você achou que acabou o vídeo? Não acabou o vídeo, não. Porque a gente vai ver agora como ficou a transformação do sorriso da Ângela. É aqui que a Uniub realiza vários tratamentos gratuitos. Ou a preços populares, dependendo do caso. A Uniub já faz isso. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar como ficou o sorriso da Ângela. Big Big, solta o sorriso da Ângela. Vamos ver como vai ficando o bom. É bom demais. Eu estou pleno hoje. Estou me sentindo. Eu sou o manteiga derretido. Você chora, eu choro também. Eu sou o pedido. Eu gosto disso. E eu fico. Vamos ver o cara que você gostou. Ele é uma fator. Eu acho que tem gente.